E vocês estão reivindicando o que para a Prefeitura hoje? Não, nós estamos, inicialmente, nós estamos fazendo um trabalho de cadastramento da comunidade. Estamos destacando uma campanha de concentração que faz existir um foco de escorpiões. Esculpiões? Esculpiões. É um... escorpiões é no seu bairro? É o de Tídeos Semilatos, é o chamado escorpião amarelo. Ah, tá, mas... estavam em epidemias escorpiões na sua região? É, há um foco ali nos terrenos do Balvil e a gente está fazendo um levantamento, está fazendo uma campanha de concentração da comunidade. Teve alguém que já foi... Já, de caso, não, mas foi encontrado escorpiões nas casas das pessoas, né? Certo. A vigilância foi acionada, estiveram preso... São escorpiões venerosos? Olha, eles são uma centro do Lourdes das Lourdes, né? Segundo a informação do CIT, que é o Centro de Informações Foxológicas da UFSC. E eles nos orientaram, né, a respeito de como... Coitado do animal, é filho do bicho, né? E, então, o Lourdes que ele gosta é ficar nos locais úmidos, escuros, onde tem muito entulho, muito mato, né? Então, tem um terreno baldio, lá na rua, a... A Maitá. O Maitá. O Maitá. Já vi uma das pedras do Vigo Sul. Exatamente. Então, nós estamos, inclusive, agora, agilizando o contato com o proprietário para fazer a limpeza do terreno, juntamente com a Prefeitura, esperando passar esse momento de posse, de transição, né, que está muito mutuado ainda, né? Esperar passar um pouquinho para a gente já pedir para a Prefeitura fazer uma limpeza e tentar resolver o problema, né, senhor? É a primeira vez que tem epidemia escorpiões ou já esteve no... Não, esse caso já é datado de 2007. Foi quando a... O CIT esteve fazendo o levantamento, né? Temos até uma foto aérea dos satélites, da região, de uma piada... Ah, mas quando é que detectaram os escorpiões? Foi em 2007 que houve a... E hoje? Hoje como é que está? Está fora de controle? Olha, é porque é o seguinte, até ontem um membro da diretoria encontrou na casa dele um escorpião, né? Quer dizer, ele está aparecendo, um ponto já apareceu... Quem é esse membro? Qual é o nome dele? Ele é o Valdir Turmina. O V... Hã? O Valdir Turmina. Turmina. Ele é o segundo tesoureiro da associação. Aí vai na casa dele? Na casa dele. Ah, tá. Porque o terreno do Valdir vai dar bem de fundo com a casa dele, então deve ter... Porque é o seguinte, o escorpião, ele é surrateiro, né? É, ele experimenta de baratas, né? Onde tem baratas, a prática principal dele, né? E ele pode cair em cima da cara, na cara do Valdir, daqui a pouco os escorpiões... Exatamente. Então eu tenho um folder aqui, um trabalho que faz o presente para ti. Tá, mas vem cá, Valdir, o que eu estou pedindo para a Prefeitura? Prefeitura, dá uma linteira nesses Valdir, mude os propietários desses terrenos. Eu faço um... Como é que eu posso dizer assim? Uma ação antiposcorpião para ver se dá uma eliminação de escorpião... É, segundo a vigilância, nós temos em contato com o seu Saúl na época, né? No meio ano, pra início de passar, nós tivemos lá de seu Saúl, juntamente com o biólogo. E nós... O que eles falaram é o seguinte, que a gente não tem como matar. Não existe, assim, um veneno para matar. O que tem que fazer? Ah, não existe veneno para o escorpião. Porque se você está com qualquer um repelente, alguma coisa, ele vai invadir as casas mais ainda. Então a gente vai ter que limpar, quer dizer, fazer como se fosse uma caça ao foco onde ele está e ficar monitorando se, para não aumentar a... E que espécie é esse escorpião? É uma espécie perigosa ou é meio... Não. Se for em algum caso de crianças, pode ser... Ah, depende do... Porque o adulto, não. O adulto, 97%, 98% não tem, assim, grandes problemas, a não ser que ele sofra de algum... Depende da energia. Exatamente. A energia. Então o que acontece, às vezes fica só no local, às vezes dá um ataque cardíaco, dá uma série de reações, né, dependendo do organismo da pessoa. Então, mas mesmo assim é uma coisa para se assustar, né.